Olá, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim trazer a crítica pra você de um dos filmes mais aguardados do ano pra mim tava ali em segundo lugar, atrás de Vingadores Guerra Infinita que é Jurassic World Reino Ameaçado antes de fazer a crítica desse filme, eu queria pedir pra você curtir aí se inscrever no nosso canal pra receber as novidades e eu vou dar uma recapitulada nos filmes anteriores da franquia então já pula aí pro minuto 3 se você quiser a crítica só de Jurassic World Reino Ameaçado Jurassic Park foi um dos filmes que marcaram a minha infância ele era um blockbuster, ele redefiniu o termo blockbuster que na época eram filmes que levavam muita gente aos cinemas como Titanic, Independence Day, ficavam meses em cartaz mas Jurassic Park era o primeiro dos filmes, desses filmes que tinham protagonistas feitos por computação gráfica então a primeira vez que a gente vê um dinossauro no cinema foi inesquecível eu lembro até hoje, nossa que sensação, eu assisti o filme umas 4, 5 vezes depois eu comprei o VHS, a caixa do VHS era uma caixa preta cheia de ossos de dinossauro fingindo que era uma escavação e eu ficava encantado com aquilo então foi um filme que pra mim significou muito e em 97, no mesmo ano que lançaram Titanic nos cinemas foi lançado O Mundo Perdido, Jurassic Park 2 que apesar de ter aí a Julianne Moore no elenco foi um filme que não me agradou em nada eu odiei aquela ideia de eles levarem um dinossauro pra cidade uma coisa meio Godzilla, pra mim não funcionou mesmo e depois veio Jurassic Park 3 que eu particularmente gosto muito filme que até é a Leonne, eu gosto bastante da história e foi um filme dirigido pelo J. Johnston que depois fez o primeiro Capitão América depois a franquia caiu no limbo porque o roteiro de Jurassic Park 4 não agradou a distribuidora ele trazia ali dinossauros híbridos que eram manipulados pelo governo e podiam usar armas pra guerra e na teoria era um roteiro bem merda mesmo e bem lazy riding e acabou sendo engavetado em 2015 a franquia ganhou um revival nos cinemas com Jurassic World Mundo Dinossauros que ele não se arriscou muito ele reciclou a fórmula do Jurassic Park o que agradou muito os nostálgicos de plantão mas não agradou aqueles que queriam novidades que queriam um filme totalmente novo porque ele trazia mais ou menos o mesmo roteiro do primeiro Jurassic Park só com efeitos melhores e muito mais CGI para aqueles que buscavam novidade na franquia Jurassic World Reino Ameaçado traz uma coisa que nunca foi apresentada nos filmes anteriores é um filme muito mais obscuro ele se leva muito mais a sério a gente tem aqui uma trama realmente assustadora e ele consegue capturar aquele clima de terror do primeiro Jurassic Park e levar a franquia para um lugar que a gente nunca imaginou que ela poderia ir eu sei que você odeia comparações mas eu achei que a maneira mais fácil de escrever esse novo filme é da seguinte maneira imaginem assim Jurassic World O Mundo dos Dinossauros é como se fosse um filme da Marvel e Jurassic World Reino Ameaçado é como se fosse um filme do universo cinematográfico da DC o diretor Juan Antonio Bayona do terror O Orfanato e também do drama O Impossível um dos filmes que mais me fez chorar nos cinemas consegue trazer para esse filme a assinatura dele e fazer um filme muito mais assustador e sombrio ao invés de usar o CGI extremo que nem fazia o Colin Trevorrow no último filme que muita gente reclamou que a abertura do parque estava com o CGI muito abusivo e eu concordo nesse filme o Juan Antonio Bayona ele consegue aliar os dinossauros animatrônicos com computação gráfica e consegue um resultado muito mais realista além disso ele consegue fazer um jogo de sombras com os dinossauros nas cenas de terror que são realmente assustadores e eu posso dizer para você que eu fiquei sem respirar do começo até o fim porque ele é um filme que ele é muito mais sombrio realista e sufocante que o filme anterior ou que qualquer outro filme da franquia a trama desse filme começa 4 anos após o Jurassic World ser destruído pelos dinossauros e a ilha nublar começa a ter um problema muito grande quando um vulcão entra em erupção e coloca toda a vida que existe lá em perigo tentando salvar os dinossauros o Owen e a Claire decidem voltar para a ilha com o dinheiro ali de um milionário mas eles descobrem que eles são peões num plano muito mais maléfico e diabólico contar mais isso seria estragar a história o trailer realmente só apresenta o comecinho do filme ele não entrega ali o que acontece da segunda, da metade para o final então a gente vai ter várias surpresas se a gente for aos cinemas assistir e não ver spoiler, não ver muito material do filme porque da metade para o final ele se torna uma coisa totalmente diferente do que a gente imaginava que ia acontecer o Chris Pratt continua sensacional e carismático como sempre, como o Owen e a Brian Dallas Howard que no filme anterior não agradou muito por viver uma Claire sem vida uma personagem meio apática que vivia com o terninho branco aquele salto alto e tal ela consegue trazer mais vida para o personagem a personagem evolui muito nesse filme então ela tem uma carga dramática a gente estende a motivação dela porque ela quer salvar os dinossauros e a atriz consegue evoluir muito na atuação ela está muito melhor aqui tirando o preenchimento labial que a atriz colocou que parece que ela levou uma picada de abelha na boca mas isso não prejudica muito a atuação dela é que incomoda ver um pouco mesmo porque ela está assim o tempo inteiro em tela mas a personagem evolui muito e é muito legal ver a dinâmica dela com o Owen vivido aí pelo Chris Pratt porque nesse filme eles têm uma química muito melhor do que no primeiro os outros destaques no elenco vão aí para o Justice Smith que interpreta o alívio cômico do filme Franklin ele está super engraçado gostei bastante dele e para a Daniele Pineda que faz aí a empoderada Zia uma garota nova mas que é girl power total que está lá para lutar com os dinossauros e é claro o retorno do Jeff Goldblum como o Ian Malcolm que traz aí um dilema muito moral ele traz um pouco é curta a participação dele não espere muito mas ele traz aí uma questão muito grande sobre os seres humanos os dinossauros os dilemas morais e ele consegue trazer com poucas falas e de uma maneira muito poderosa e é muito legal porque dá todo o tom desse filme novo aí esses dilemas morais se a gente tem que salvar os dinossauros quem vai sobreviver se a gente salvar afinal eles estão na terra muito tempo antes da gente e se a gente salvar eles pode ser que eles continuem aqui e a gente não por fim Jurassic World Reino Ameaçado é um filmão eu gostei muito vale muito a pena você ver ele numa tela IMAX em 3D os efeitos são muito legais e o visual do filme está sensacional o filme ele demora um pouco para engatar vou ser sincero com vocês até a gente voltar para a ilha tem ali bastante história mas tudo bem porque isso vai detalhando a trama mas quando ele engata ele deslancha e aí é uma cena de ação atrás da outra e a gente não consegue respirar o clima de aventura do filme anterior é deixar de lado e a gente tem aqui um suspense épico que vai te deixar preso na cadeira do começo até o fim e que cenas de ação galera olha tão de parabéns o J.A. Bayona conseguiu me conquistar esse filme aqui é muito mais sombrio assustador tem muito mais ação e eu acredito que você vai gostar eu gostei bastante não vou comparar com o filme anterior porque é muito diferente como eu já disse o filme anterior é uma aventura e esse novo filme é um suspense com toques de terror que se leva muito mais a sério são filmes totalmente diferentes mas isso que dá é o gostoso dessa franquia cada filme eles conseguem levar para um território diferente e eles estão de parabéns não saia antes de terminar os créditos porque tem uma cena pós créditos sensacional que já dá o tom do que a gente vai esperar em Jurassic World 3 e eu vou dizer para vocês eu estou muito muito ansioso porque eu acho que vai ser muito, muito, muito louco e é isso aí Jurassic World reino ameaçado nota 9 devido aí uns furinhos de roteiro que eu não posso falar aqui para não dar spoiler que eu encontrei e também por ele demorar para engatar mas é um filme grandioso que merece ser assistido nos cinemas em IMAX e em 3D não perca e não esquece de curtir aqui o vídeo e comentar depois o que você achou do filme um beijo e até a próxima o que você achou do filme o que você achou do filme